Posso? Pode, tá bom Quero que a sorte me ajude Nas batalhas que eu travo Mas do berço ao ataúde Vou manter minha atitude Não importa latitude ou longitude Povo que não tem virtude Acaba por ser escravo Nem centavo, nem milhão Nem o dobro, nem metade Nem a prata, nem o ouro Nem o euro, nem o dólar Nem fortuna, nem esmola Nada do que eu conheço Pago o preço de viver sem liberdade Felicidade não é coisa do outro mundo Eu não sou um vagabundo Mas sem vagabundear Trabalho duro, penso no futuro Mas o presente eu vou desembrulhar É como disse a Berenice Falou e disse Vamos parar de meninice Falou e disse Eu nunca fujo do perigo Falou comigo Amiga, chama as amigas Que eu vou chegar com os amigos Confia em mim Que no fim dá tudo certo Avisa pras amigas Que tá tudo certo Eu chego com os amigos E tá tudo certo Se ainda não deu certo É porque ainda não chegou no fim E no fim dá tudo certo Tu avisa pras amigas Que tá tudo certo Eu chego com os amigos E tá tudo certo Aê, churrascada lá em casa Traz a carne pro espeto Traz o gelo pra gelada Traz o verde pra salada É sempre um bom motivo Pra juntar rapaziada O chimarrão Na praia ou no rincão Representa a tradição Que passa de mão em mão Da mão que passa pra boca Da boca pra outra mão Que passa pra outra boca Com sorriso de satisfação Abre a roda do chimas Deixa eu chegar Tem que puxar a bomba Até a cuia roncar Tamas primeiro Mas vai devagar Cuidado que é pra não se queimar É como disse a verenice Falou e disse Vamos parar de meninice Falou e disse Eu nunca fujo do perigo Falou comigo Amiga, chama as amigas Que eu vou chegar com os amigos Tô chegando Confia em mim Que no fim dá tudo certo Avisa pras amigas Que tá tudo certo Eu chego com os amigos E tá tudo certo Se ainda não deu certo É porque ainda não chegou no fim E no fim dá tudo certo Avisa pras amigas Que tá tudo certo Eu chego com os amigos E tá tudo certo Gosto do que é bom E o que é bom não enjoa Curto a minha vida Que ela é curta, mas boa Não tem carne Eu como peixe Não tem mate Eu bebo água Não tem festa A gente faz a festa De duas pessoas Eu e você Você e eu Chega mais perto Por que cê tá tão longe Não esconde esse sorriso assim Confia em mim Que no fim dá tudo certo Se ainda não deu certo É porque ainda não chegou no fim Me dá um pouco da boca Me dá um naco Da nuca Não se preocupa Eu não tô louco Nem você maluca Agora é tarde pra tremer de medo Que ainda é cedo pra morrer de culpa É como disse a Berenice Falou e disse Vamos parar de meninice Falou e disse Eu nunca fujo do perigo Falou comigo Amiga chama as amigas Que eu vou chegar com os amigos Chega aí Confia em mim Confia em mim Que no fim dá tudo certo Avisa pras amigas Que tá tudo certo Eu chego com os amigos E tá tudo certo Se ainda não deu certo É porque ainda não chegou no fim E no fim dá tudo certo Avisa pras amigas Que tá tudo certo Eu chego com os amigos E tá tudo certo Tudo certo Juraço, bom, chimarrão Falando, drag e mulher É visto que o velho gosta E isso que ele quer Juraço, bom, chimarrão Falando, drag e mulher É visto que o velho gosta E isso que ele quer Confia em mim Que no fim dá tudo certo Avisa pras amigas Que tá tudo certo Eu chego com os amigos E tá tudo certo Se ainda não deu certo É porque ainda não chegou no fim E no fim dá tudo certo Avisa pras amigas Que tá tudo certo Eu chego com os amigos E tá tudo Certíssimo